E aí galera, eu sou Lori Mendes, tô aqui na BGS 2018, eu tô aqui com o... Ezequiel Noronhas, do Ceará. É isso aí, pessoal. Lá da União Cearense de Gamers. A gente tá batendo um papo aqui na fila, porque faz uma hora que a gente tá esperando pra tirar... Mostra a fila pra turma aí. Não, olha isso, gente. Sem condições, não dá nem pra saber, né, o que é uma fila, mas eu juro que é. Eu coloco a mão no fogo. Pessoal, fica a dica aí, veio pro BGS, por favor, imprima sua credencial em casa. Senão você vai passar esse perrengue aqui. Nunca mais, nunca mais. Finalmente liberou aqui essa entrada, mas a gente continua na fila da credenciamento. Que tá bem grande, por sinal, ainda. São duas e meia da tarde. Descobri que só tem uma impressora nesse lugar. Gente, eu encontrei a Diana aqui, eu tô muito feliz, não acredito. Eu não esperava que ela viesse aqui hoje, hoje é dia 10, né. Ela tava prometida para o sábado. Dia 14, sábado? 13. 13. E ela veio com a imprensa hoje, o que você veio fazer aqui hoje, mais ou menos? Hoje eu vim gravar um documentário aqui com o pessoal, que foi a Netflix, inclusive, Geeks. E a gente tá circulando aqui gravando. Eu nunca tinha vindo na imprensa, tá sendo muito legal. Eu achava que ia ser super vazio, mas, cara, tem muita gente aqui. Eu achava que nem cosplayer eu ia vir aqui hoje, porque eu achei, ah, só business, pessoas business hoje. Aí veio eu. Não esperava encontrar, mas eu queria muito, porque eu vim só hoje na quarta, não tenho como vir, porque eu não sou aqui de São Paulo. Não tinha como vir aqui para os outros dias, então, tô muito feliz de ter te encontrado. Ai, que linda. Quem não conhece a Diana ainda, eu vou deixar os links aqui embaixo, entra no grupo Zambrolândia, que é incrível. Ah, ela é membro do grupo, raiz, raiz aqui, membro de tempo. E se você já é do grupo, deixa o UpZusky aí no vídeo. Olha só, mancha até do nosso UpZusky. Sim, sou membro ativa lá. Um beijão então, galera. Vamos curtir aí, ver o que tem de bom nesse evento. Já são três da tarde, eu só consegui entrar agora nesse evento, que agora saiu a minha credencialzinha do Acredita do Panda. Acabei de passar aqui pela parte de imprensa para chegar no evento. E olha só, vamos dar um redor aqui para vocês. Por incrível que pareça, pela demora que eu levei para chegar aqui, parece que está vazio, mas é porque o evento é realmente um lugar muito grande. Espero trazer mais coisas para vocês e eu não acredito que eu encontrei a Diana. Cara, não pode. Deste evento todo, eu acho que pelo menos 70% dos estandes eram de pessoas jogando. Tinha realmente de tudo para você jogar e conhecer. E expandir seu repertório sobre games. Olha o Nolan lá comendo um lanchinho pela BGS. Planíssimo aqui no estande da Twitch. De dois andares, gente. É um estande de dois andares, é só isso. É basicamente uma área VIP aqui, na verdade. Mano, uma coisa que eu estou gostando muito de estar andando aqui, é que realmente tem espaço para você andar aqui. É um evento muito grande e eu não estou acostumada com isso. Você andar sem esbarrar nas pessoas. Se eu estivesse de cosplay, de alguma asa enorme, tudo bem. Não ia esbarrar nas pessoas, não ia desmontar o meu cosplay por causa do espaço. Então, o espaço... Olha isso, mano. O espaço é sensacional. Eu vim no estande aqui agora que... Um, na entrada já ganhei comida. Ganhei o amendoinzinho. E eu posso jogar um jogo de plataforma aqui, tipo o Mario. E concorrer a um Playstation por causa disso. Então, mano, BGS, pelo amor de Deus, hein? Três horas na fila, mas está tudo bem. Está tudo sendo recompensado desde que eu ganhei comida e concorro a coisas. E aí eu vou mostrando para vocês como que está mais ou menos andar pela BGS. Como a gente está cercado de estandes enormes e muito lindos. E é claro que você não vai se livrar de encontrar uns bons sonhos de consumo para você, que é gamer. E sempre quis aqueles teclados e mouses e tudo mais que brilham muito e mudam para várias cores, né? Tem realmente para todos os gostos. Gente, eu vou falar meio de boca cheia, porque eu ainda estou comendo meus amendoins, mas olha que é um jogo legal. Aqui o estande da Fini fez essa brincadeira aqui de quem perder cai na piscina de bolinhas. Claramente não vou participar, porque não tenho amiguinhos aqui hoje comigo. E eu não quero brincar disso com pessoas estranhas. E como o canal chama A Careda do Panda, onde eu fui encontrar um panda? Em pleno Just Dance. Aqui nós temos uma fila para um castelo da Hacom Police Department, que eu ainda não sei o que é. Depois eu vou conferir. Mas tem um jogo rolando lá atrás. E alguns cosplayers aqui, por milagre, olha. Finalmente cosplayers. Olha isso. Não é cosplay, mas olha isso. Olha esse terno. Que look, que lookinho. Amei, amei. A gente já falou de sonho de consumo de teclado brilhante, mas olha aqui. São vigeradas cadeirinhas gamers. Eu estou com vergonha de sentar nelas para saber como é. Mano, olha que trabalho de estandes. Estão muito lindos. Muito lindos por fora e por dentro. Olha que demais. Incrível. Viado. Eu só sei que a música ali está boa. Eu gosto. Quero fone. E olha essa maquiagem cosplay aqui do estande da Magic The Gathering. 25 anos. Cara, eu fiquei com vontade de jogar esse jogo. Ele é tipo o Hearthstone da Magic. Estou bem curiosa agora. E eu continuo dando mais um redor aí para vocês verem os estandes. O que tem de bom para fazer neles, seja tirar foto, seja jogar alguma coisa. E tinha também uma arena gigantesca para campeonato. Só que nesse dia, que é o dia 10, estava bem vazio. Bem vazio mesmo. Só que eu tenho certeza que ia lotar mesmo os outros dias de evento. E era realmente uma arena muito bonita. Com a arquibancada e tudo atrás de mim. Eu vim no estande da Globo aqui. E agora eles me deram esse aqui. O que vai ter aqui dentro, né? Logo menos vocês viram o melhor. O Thiago Liver vai estar aí fazendo o programinha dele, 01. E o estúdio dele está aqui, bem do meu lado. Quer ser um zumbi por um dia? A gente se impressiona muito com as maquiagens de efeitos especiais que vemos nos programas da Globo, né? No nosso estande você pode ser o protagonista. Nos dias 10, 13 e 14 estaremos prontos para fazer uma arte sinistra em você. Então, vamos lá. Quero tentar fazer um negócio desse aqui. E Super Gamer, não sei se eu quero não. Aparentemente, então, aqui é o cenário do Thiago Liver. Você pode vir aqui, sentar na cadeira de boss, tirar uma foto. Chama os amigos. Para conseguir os likes. Nas suas redes sociais. Decoração muito legal. Curiosíssimo. Isso aqui eu não conhecia. A tatuagem ali também é efeito especial. Foi colocado aqui. Cicatrizesinhas ali embaixo. Aparentemente, ela já está com o látex pronto e ela transfere para a pele. Oi, gente. Então, estou aqui no estúdio da Globo e estou aqui com a... Beth. A Beth. Ela estava fazendo maquiagem de efeitos especiais aqui na bolsa. Beth, já quanto tempo você faz esse tipo de trabalho na Globo? Trabalhei lá 12 anos. 12 anos? 12 anos. E você sempre trabalha com maquiagem artística? Sempre de efeito. Bem, então. E qual que é a reação das pessoas, geralmente, quando veem as suas maquiagens? Ah, eles acham legal, porque é uma coisa bem diferente, né? Você acha que é muito diferente da maquiagem amadora? Maquiagem da televisão? É, porque assim, na televisão eles têm mais recursos para a compra de materiais. Então, a gente trabalha com materiais sempre de ponta e de primeira, né? Então, aí o trabalho fica mais... Mais fácil, né? Isso, mais fácil. Então, eu vou mostrar mais um pouquinho do trabalho dela aqui para vocês e do estúdio. Talvez eu faça alguma coisinha também, vamos ver. E um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi em dois minutos que ela fez a cicatriz nela, então eu queria muito saber como foi mesmo. Mas como eu tenho que viajar, eu não queria sangue, né? Acho que em mim está a tira tatuagem. E aí, gente, a gente vai ver se deve ter nenhum universo. Vocês podem vir aqui e gravar um coisinho na RedeTV. E as outras coisas também, eles vieram com o trailer enorme, mas ainda não se perigo que vai ter agora. E especificamente o que é aqui, mas eu mega sei, né? É aquele prazer no favor deles. Valeu, gente. Lucena Gimenez, linda, rainha. Ai, meu Deus. Tem muita coisa bonita nessa loja da Riachuelo aqui. É inteiro de peças geeks. Eu estou tentadíssima. Não, mano, o que eu ia fazer aqui? Olha isso. Tem muitas estampas novas de Harry Potter. Eu estou apaixonada. Olha aqui, o Males Peter Mioni. Não acreditei. Pode passar, fica à vontade, moço. Armada de Domodorn. Olha essa aqui. Espectro Patronum. Símbolos. Kiddish. Outros símbolos. Essa aqui é a amuletão. Aqui você tem que passar pelos lasers. Achei muito legal. Acharam que ia se livrar de ver alguma coisa medieval hoje? Acharam errado, meninas. Mas é comida. Comida medieval. Aqui eu estou praticamente em um corredor inteiro. Que é só stand. Mas é muita coisa. Realmente eu não vou mostrar tudo para vocês. Mas tem aquilo que vocês já sabem. Isso aqui eu acho que é a quarta ou quinta loja. Com funcos. Os famigerados. E cá. Ó. Bem na frente tem o que? Funcos. Muita loja com funcos. E pelúcias. E canetas. E camisetas. E tudo isso. O que vocês já sabem. Tem uma galera querendo aparecer aqui. Digam oi. A questão é que eu estou andando aqui nessa aula. Cheia de lojinhas. Com coisinhas legais para você comprar. E eu não achei até agora um lugar. que tem tomada. Para eu carregar meu celular. Porque já te falei né. Descarregou tudo na fila. Então. Ainda estou procurando. Olha que legal. Isso aqui eu não conhecia. Uma rádio geek. Está tendo aqui agora. Ao vivasso. Aqui na BGS. No estande da NVIDIA. A gamerzada está loucona. Para testar a nova placa de vídeo. Está tendo uma fila enorme. Para testar esse poder novo. Tem poucas crianças aqui no evento. Mas as que a gente acha. São muito fofinhas. Não é mesmo? Eu pedi informação. Para três moças aqui já. As três não sabem onde eu carrego meu celular. Mas uma delas sabe que é num lugar que chama Geek Alguma Coisa. Vamos combinar? Geek Alguma Coisa. Na BGS. É tipo. Pode ser metade desse evento. Ah! Chegando na Avenida Indy. Vamos ver o que tem lá. Nessa Avenida Indy. A gente encontra vários lançamentos de jogos brasileiros. Que são muito legais. Para revolucionar a indústria de games. E você varia um pouco aí no que você consome. Olha esse estande. Cheio das plantas. Fora que é demais que a BGS tenha deixado esse espaço para os desenvolvedores brasileiros. A gente precisa muito conhecer isso. Eu achei. É o Wall Geek. O Wall Geek está tendo um negócio que eu vou mostrar para vocês. Tem uma fila grande. Deixa eu tirar o zoom. Espera aí. Estou carregando meu celular ali. Finalmente. Celularzinho carregando. Amei. O Wall. Muito obrigada. Fica à vontade. E a fila está grande. Paraíso. Depois disso você vê quantos pontos você pegou. Nessa taça gigante. E aí você vai ganhar um bottom. Provavelmente. Eu estou em pé desde a hora que eu cheguei. Andando, andando, andando. Por bosta. Meu pé está doendo muito. E eu vou esperar o meu celular carregar a mano. Porque senão não tem como. Não tem como mesmo. Eu peguei senha para ir em algum lugar às 6 horas. Num dos estandes que eu precisava de senha. E eu estou perdida agora já às 6 horas. Eu não sei chegar lá. E espero que valha a pena estar voltando. Porque eu estava carregando meu celular. Finalmente. Não sei se vai dar para me ouvir direito. Mas espero que sim. Eu acabei de sair do bagulho da Cup Noodles. E eu não sei o que dizer. Só sentir. O estandes deles é uma coisa secreta. Eles prometem uma cadeira tecnológica. Com algum sistema. Muito avançado. E eu não sei se eu conto um spoiler. Para vocês poderem... Fiquei mais ou menos em 50 minutos. 50 minutos na fila. Para isso. Para eu passar uma situação um pouco de desconforto. Posso dizer. Sendo sincera mesmo, gente. Não é que eu não gostei. Assim, odiei. Mas eu fiquei desconfortável com a ação que teve na Cup Noodles. Eu acho que eu devia ter um warning para isso. Que as pessoas vão encostar em você lá dentro, por exemplo. Que é o que acontece. E pelo menos teve o Cup Noodles no final. Então, você vai lá. Passa por um constrangimentozinho básico. E come o Cup Noodles no final. Então, gente. Estou aqui na sala de imprensa agora. Com a Isis. Olá. Acho que vocês ainda não conhecem a Isis. Mas a gente é amiguinha já há algum tempo dessas internets. E a Isis tem um blog só de meia calça. Então, se você gosta de estilos de meia calça. Acessa lá. Pode falar seus bloguinhos aí, menina. Bom, todos os arrobas Isis to Me. E o blog é www.isisis to Me.com. Mas aqui na BGS eu estou pelo Elefante Voador. Que é meu outro blog. Que é de entretenimento, cultura pop, geek, livros. É isso. Esse eu confesso que ainda não conheço. Porque é essa pessoa que nunca me passou. Né? Tem. Mas vou conhecer e agora espero que tenha conteúdo sobre a BGS lá. Ok. Terá. Ótimo. Então, você gostou de alguma coisinha específica daqui? Ah, a gente veio aqui por conta de Just Dance. Então, a gente ainda vai lá visitar, dar uma olhada. E é logo aqui embaixo. Eu já mostrei pra vocês. Então, ela ainda não sabe que ela tá perdendo. E aí, eu tô dando minha última voltinha aí pra vocês. Chegando no estande da Black Desert. Pra logo mais ir embora. E eu confesso que não deu tempo de ver tudo. Eu tô muito triste por causa disso. Próximo evento desse porte. Eu vou ver se eu consigo ir mais de um dia mesmo. Porque é necessário pra você conhecer realmente tudo que tem ali. Afinal de contas, você vai perder muito tempo em filas também. Final do evento. Eu finalmente descobri onde tá o estande da Black Desert. Nós estamos bem aqui. Não dá pra ver. Mas estamos. Quem tá aqui é o Doti. Fala oi, Doti. Tudo bom? Irinas. E eu vou jogar também. Conhecer esse joguinho. Vamos lá. De todos os jogos que ia ter aqui no evento. Eu dei uma olhada nos lançamentos e tudo mais. Mas o que eu mais gostei era esse. E agora são oito horas e eu tinha que ir embora. Mas agora que eu achei esse lugar. Então, vou jogar um pouquinho. E aí, partiu Campinas de novo. E o vídeo foi esse, pessoal. Espero vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Curta o vídeo. Deixe um comentário. E não esquece do Opis Buski. Um beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.